E aí galera, vou mostrar aqui pra vocês hoje o Azulão Arcanjo, enfermado e bom. Fica o Azulão Arcanjo, vê se ele dá um canto aí. É isso aí. É isso aí galera, só uma pequena demonstração aí pra vocês verem aí como é o Azulão Arcanjo. Mais na frente aí eu vou tá tentando fazer uma reprodução aqui. Ele tem a femezinha dele, muito boa. É isso aí, ele tá ouvindo o outro cantando ali de um colega meu e tá fazendo disputa aqui. Um cantando alto pro outro. É isso aí galera, valeu.